Aí ó, ô cara, não adianta ter armadura Vamo lá, brigue comigo, véi Nossa, você tem que botar armadura, entendeu, né? Agora eu vou energizar com o meu outro poder Caralho Eu amo a minha vida Feel the micropanis Ai, é, minha coluna Porra, tô estranho, mano Tô diferente De alguma forma eu não estou... Normal Corriga eu tô flutuando, cara Ninguém vai ao trabalho, né? Eu vou ter que me encontrar com aquela estátua de novo Ok Ô, de casa Vamo lá, né? Ainda bem que eu sou normal Agora não é que tá Saudade de mim, cara? Eu tava dormindo esse tempo todo Tu sabe disso O guerreiro merece descanso Eu preciso ter descanso Meu pau, não deu balanço Então, educado, né? Agora sim, possui uma estátua que representa a minha verdadeira forma A sua verdadeira... Forma O que foi? Todos temos micropanis Eu não tenho micropanis Eu não tenho micropanis Trem centímetros, não é micropanis Seu pau pequeno do caralho Tá, tem mais uma missão pra mim? Vai me testar Vais testá-lo mesmo Vou testá-lo Preciso cagar Para lá, ô micropanis de argamassa Micropanis agora Eu queria muito chegar perto assim Te afasta Tá bom Desculpa Tu és brabo mesmo Ele tem que estar pronto para ser um comedor de cozinhos É, eu vou ser um comedor de cozinhos Vou, vou Tá aí, qual é a fita? Comedor de cozinhos É, um comedor de... Cozinho Sim, comedor Aham Ô gente, vocês estão me assustando Tá aí, qual que é a missão? Teu cu na mina mau Teu cu é aeroporto Meu pau avião Teu cu é pequeno Meu pau é grandão Teu cu é esperança Meu pau é a ressurreição Meu pau é esperança Mero mortal Vamos começar os testes de hoje Eu só queria entender Quando tem uma cobra grudando A mina cobra Uma cobra grudando em vocês Cala a boca Respeito é a autoridade máxima Cala a boca Mas vamos para a batalha então, né? Vai vir mais uma galera Aí eles vão me agredir Aí eu vou Ô, palma de cu deles Na verdade Isso é apenas um aquecimento Te preparei algo especial Pera aí, uma arma especial? Eu gostei disso aí, hein? Onde é que eu acho? Vou passar então, tá? Hum... Cada fita... Ih, caralho, eu acho que aqui Eu tô num universo paralelo mesmo Só tem estátua aqui, né? Ouai Que? Tu é todo mundo nessa porra? Cara, isso aqui... Que... Que ano que a gente tá? Como é que... Aqui? Caralho! É, o primeiro round é que isso aqui É muito fácil, pô! Pô, espera aí Espera aí Não, espera aí Calma Eu tô com medo agora Posso voar? Bem então, pô Me dá uma facadinha aqui Na minha cara então, pô Opa aí Dá uma caça Filha da puta Tá brincando? Ah, não A tua espada é muito grande Quer dizer, eu não quis dizer isso Mano, parou a palhaçada, né? Eu só tô aquecendo, tá ligado? Palhaçada é isso, né? Ô, não bate na tua amiga, ô pangaré Pera aí, me dá Me dá Não, sério, 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 sério Me dá, me dá, por favor Ai, meu braço! Vou pegar Vou pegar, vou pegar, hein? Ah, 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 ah Que eu sou perigoso Ah, 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 ah Tá, agora sério, agora vou pegar Que eu preciso, tá? Me dá aqui Me dá, me dá Me dá a arma Me dá, não, sério Me dá a arma Solta, é só largar Que eu te deixo embora Ah, 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 ah Olha o que que eu tenho aqui Fala aí Fala pra mim Acabou a palhaçada aqui que eu fiquei puto Acabou, acabou, não, 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 sério, sério Fiquei me puto Fiquei puto, desculpa Tá bom Tem mais graça Tem mais graça Olha como é que tu morreu Deplorável Aí, pica da gamaça Passei mesmo Ô, pica Deu um problema aqui com o meu braço, cara Se pudesse me ajudar É que... Ah, voltou Você é mágico mesmo, hein? Sou Então, meio que eu já posso ser um... Comidor de cozinhos Não me imita Não me imita Filo da puta Filo da puta Meu pau que te cutuca Nossa, isso doeu Pega aí Eu matei os cara lá, né? O quê? Mas já? Sem conversa? Ah, tava com saudade Fala aí, pô Fala a tu Qual que é o objetivo Vais enfrentar uns monstros Serião, véi? Vai botar tua mãe contra mim assim mesmo? Ih, caralho Tô vendo... Moça Por que botaram uma criança aqui, velho? Ô, 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 ô Calma, porra Negócio assim, ó Trabalho infantil eu não gosto, tá ligado? Não interessa que tu é... Um monstrinho, sei lá Caralho, mano Parece... Meu Deus, velho Parece meu cachorro Não, eu não queria... Meu Deus, olha o perigo Tu fica trazendo criança para ele Olha essas merda aí Ela é tua filha Tu que é irresponsável Para com essa porra Tu que é irresponsável Fica trazendo tua filha para lutar? Para batalhar na arena? Arena, arena Ô, 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 ô Estátua de argamassa Tu mandava uns negócio mais... Mais difícil, né? Um negócio mais interessante Nessa... Puta merda Eu não sei o que eu faço, cara Eu tô... Eu tô em dúvida Eu acho que eu vou pegar minha bazuca Por que vocês estão fazendo isso? Alguém bota o Lucas Neto nessa porra Espera aí, mano Sério, eu vou largar a espada Não, não, sério Sério Para Ai Para Quero te machucar Não quero Só larga Larga a faca Isso Criança, bota aqui Tu não vai pegar isso aí, né? Caralho, tu vai pegar isso Menina Para com essa porra Ô, tu quer a mãe dela? Tua irresponsável do caralho Como é que tu deixa uma criança Na arena de batalha Com coisas que cortam... Outra Sabe o que que é isso aqui? Assassin's Creed Assassin's Creed Ó, eu sou... Ezio Auditor Tu eu vou ter que matar Tu entende meu lado Meu pé é uma marmanjona do caralho Acabou a passada de pano Pera aí, tu tem barba Tu não é criança não Ó, então tu pode falecer em paz Sério, o pessoal é meio pequeno aqui Eu tô achando que vocês não são crianças Essa é a tática, né? Ah, vocês querem mobilizar o meu coração Eu entendi tudo, pica-doga-massa É isso o objetivo Ai Tu me cortou Tu me cortou aqui O mundo dá voltas, Betis Que isso, caralho Bota tua camiseta Ou seja, tu não devia estar te alimentando, cara Olha só, mano, eu te levanto como se fosse meu... Não é nada, cara Ó, solta fogo no teu amigo aí, ó Parece designer gráfico Ah, olha o que eu aprendi a fazer Tá muito fudido É nem engraçado o fato de eu te furar, tá ligado? Isso aí é só gostoso mesmo Ó a minha machadinha, feio Ó a minha machadinha Ai, desculpa Ô, tu tá cheio de armadura, como é que eu vou te matar? Ô, pica-doga-massa Não vale, pô Deixa eu ver Acho que dá pra te matar por aqui, ó Não dá, pô Tá tudo protegido até, caralho Como é que eu vou te matar? Ah, todo mundo tem uma fragilidade Tu tá vivo? Porra, isso aqui é cu de aço Olha só, ele tem toda a proteção do mundo Nem camiseta tem Tu tá assistindo que isso é justo? Tu não precisa viver essa vida Não precisa Agora tá ferindo a minha Ah, tu ainda solta fogo Mano, tem o cara mais OP que eu já vi, velho Aqui, ó, no rosto Vem, vem no rosto Ué, ainda é bom, cara Sai, mano, sai aqui, ó Ah, engren... O cara tirou o negócio, velho I did what I'm talking about, bitches Now I can find you, bitches Ha, 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 ha Eu sou que nem homem de ferro, bitches I'm like Iron Man, bitches Ah, não, pô Vou sair do mapa Vou lá embora Acabou minha prisão, estátua burra Você me deu um equipamento que não deveria Ha, 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 ha Eu não estou mais preso no seu coliseu de merda Eu fugi Ah, velho, foda-se, eu vou me matar Eu não preciso mais de você Vou aqui me assassinar aqui E falou Ha, 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 ha Ok, eu sou seu servo Me leva embora, estátua Caralho Obedeceu minha ordem na alta mesmo Tava sua, tava sua Ah, tudo é onda É, vamo lá Caralho Eeeeh Ai, caralho Doeu Ah, não gostei dessa palhaçada não, hein Botar monstrengo gigante Uns negocinho pequenininho pra confundir minha mente Que você parece criança, cara Não é legal isso, não Eu acho esse cara a merda Agora vais para o maior teste de todos Que? Vou estar testando você Vai me testar Ele parece burro Hã, 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 hã Calma aí, tá assim também Hã, hã O que que é isso aqui? Uma espada gay Uma espada gay Esta espada revela gay Se sair fumaça colorida Você é gay É, não tá saindo nada Vai começar a puta Esse é o meu teste então Falar na cena então, pô Chega aí que eu vou usar minha espada Tudo gay, pô Ah, eu sou muito gay Hã, hã, hã Ih, opa Calma aí, isso tudo é medo Seu lixo Hã, olha só Olha o que que minha espada faz Hã, hã É tipo uma bandeira Hã, você foi ludibriada Vou deixar minha espada em você Hã, hã Olha só que legal que tu ficou, moça Cara, na melhor tu é a melhor pessoa Melhor inimigo Tipo, ta doendo Eu sei que ta doendo Mas a vida é de dor, né? Uou Olha só Não, não Vamos supor, né? Se eu der um tiro com isso aqui Vocês morrem, né? Ó, ó Por que que bosta é essa, velho? É o primeiro lançar granadas que atira Sei lá, peido Eu não gostei muito, né? Do equipamento assim, mas Pelo menos dá pra... né? Não tô entendendo Deixa eu ver na cara assim que vai Tô começando a gostar do equipamento Fazer um tutorial, tá ligado? Vamos eliminar três pangarés De uma única vez I tried so hard Você pega e você dá Tiros no rosto, tipo um tapa In the end It doesn't even matter Aí você executa O inimigo Como administrador In the end It doesn't even matter Não, pera, pera Essa não é a música certa Pra fazer um tutorial decente Tem que tocar fente É a música É a música É outra É a música É a música É a música O que 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 a estátua me deu é é uma renda de canon ela é muito potente mesmo Caralho eu me arrependo muito disso para moça para caralho que que sabe muito potente Ela tem uma potência de 99.9 caralho eu não consigo atirar sem arrancar o braço Ok Manda aqueles monstangos gigantes agora então Olha só cara esse aqui é muito caralho o tamanho dele Desculpa mano que é o Hulk do século 15 fala a verdade Fala para mim fala não dá para falar o que que não está vendendo cerveja vai para o seu bar caralho Vai incomodar o seu tio do inferno Não diga que você não vai assistir no cu Ok as coisas estão um pouco pesadas aqui para de atirar em mim Caralho ele é azul Ela era Meu Deus é o meu tio Jackson Ô gente vamos se reunir sério Vamos parar com isso aí cara não precisa Vamos jogar um dominó Vocês gostam Dominó Filha da puta Olha o tamanho disso cara tu vai tropeçar no inferno Olha só Eu atiro choque agora Ai meu Deus essa pistola é mágica Ô da estátua Tá fácil demais assim né Olha só Eu atiro choque Agora eu vou atirar fogo Vamos ver quem atira mais fogo então Filha da mãe Ah eu tenho uma estátua ao meu favor Uma estátua mágica entendeu Acabou É isso Agora que eu ia usar o meu negócio Isso é incrível Eu quero mais Manda mais estátua Manda mais Eu estou pronto Quem mais Quem mais é otário O suficiente para morrer para mim aqui agora Moça Moça não me agrida Olha Eu vou ser da tua amiga Olha lá Eu sou meio ruim de mim Olha lá Ele é o carinha da armadura Tá ligado Ô ele acertou em tipo Nossa Deve ter queimado muito Nem camisetas não tem É ó Ô cara Não adianta ter armadura Ai Ai Vamos lá Briguem comigo Você tem que botar armadura Entendeu Né Negócio de gladiador Tá ligado É Tem espada Tem armas flamejantes Agora Entende Então seria interessante Você tem que botar uma roupa Ó Que daí Ai Agora eu vou energizar Com o meu outro poder Caralho Eu amo a minha vida Muito poder mesmo Meu Deus Olha essa flor Caralho Não me agride Mano Armadura Cara Vocês viram para a guerra E não botam armaduto Também Olha só Doeu Tá Filha da puta Olha só Isso aqui está tomando proporções Que eu não estou entendendo Bota a camiseta Olha só A importância de uma camiseta Vou dizer Minha pistola Meu Deus Eu estou desarmado Olha só Ele até tem um shape massa Tá ligado Ombreira está estralando ali Porra Não Isso aí não é normal Isso aí não Isso aí não Isso aí não Isso aí está com veneno Fala para mim Fala para mim Realmente está com veneno Não é possível não Como é que alguém aguenta Uma faca no peito Assim de boa Enquanto nós batalhando Ele está puro Realmente eu vou desafiar a altura A altura da minha pistola Não dá isso aqui O mais legal dessa pistola É que Por algum motivo Ela flutua Ai que legal Estou muito empolgado Cara Vamos lá Não é isso Eu quero girar ela um monte Caralho É aparentemente Eu tenho o poder De energizar qualquer arma Ai ai Que venham os inimigos Vamos lá Flamejante Eu quero uma arma flamejante Gente Está todo mundo atacando de longe É sacanagem Só eu ataco de longe Eu tenho o braço daqui Essa arma é muito potente mesmo Cara eu ia até falar Para botar armadura Mas nessa altura do campeonato Não faz tanta diferença Assim né Caralho faz muita diferença É mais ou menos Eu tenho uma estatua que fala me testando Não é tão simples assim Já acabaram os inimigos Vocês são fracos Criaturas inundas Caralho Caralho Foi possuído por um rapper agora Que porra é essa Tchau Transcrição e Legendas por Query